Coronel Vanilson, na manhã desta quarta-feira, já amanheceu bastante movimentada aqui na cidade de Cáceres, onde a Polícia Militar conseguiu conduzir o indivíduo aqui com alguns produtos furtados. Inclusive, vale a pena ressaltar que a ação foi muito rápida da Polícia Militar, que os objetos foram recuperados antes mesmo da vítima registrar o boletim de ocorrência, coronel? Exatamente, o que nós ressaltamos nesta ocorrência é a confiança da comunidade no trabalho policial, a equipe comandada pelo subtenente Ronivaldo, que ao ser acionado, rapidamente deslocou até no local, e chegando lá, conseguiu fazer a detenção de um indivíduo que estava em posse dele ali, vários objetos, né? Objetos alimentícios, gêneros alimentícios, objetos de pesca, e com a aparência de ser produto de furto, né? Então, os populares, lá dessa região do Maracanãzinho, viu esse indivíduo passando com esses objetos, ao indagar esse indivíduo sobre a procedência desses objetos, esse indivíduo tentou correr ali daquelas pessoas, e essas pessoas imediatamente ligaram para a polícia, e a equipe do subtenente Ronivaldo deslocou rapidamente, conseguiu ali chegar o momento em que os populares também já estavam fazendo a contenção dele, e conseguiu recuperar esses objetos. O que chama a atenção é que, até o presente momento, nós estamos num período matutino aqui, né? Ainda registrando o boletim de ocorrência, mas nenhuma vítima, né? De nenhum estabelecimento ainda procurou, nem a polícia militar, nem a polícia civil, para registrar esse furto que deve ter acontecido nesses comércios. Nós imaginamos que sejam vários comércios, por quê? Porque tem objetos de pesca, né? E são objetos novos, objetos que estão, inclusive, com a etiqueta ainda de venda ali da loja, né? Tem a marca do objeto, não tem a etiqueta do estabelecimento, né? Por isso, até a dificuldade nossa, a polícia civil já está procurando aí esses estabelecimentos, para ver quem é que foi, né? De que estabelecimento foi subtraído para fazer a devolução para essas vítimas, mas, até o presente momento, nem essas vítimas ainda não sentiu falta, né? Desses objetos que foram subtraídos pelo suspeito. A gente percebe, coronel, que o suspeito aí, ele tem uma característica de ser usuário, então, provavelmente, esses objetos seriam usados em troca por entorpecentes em bocas de fumo. Sim, né? Ele tem uma, como você já disse, né? Aparentemente, não podemos pré-julgar ninguém, mas, aparentemente, ali, ele aparenta ser usuário de entorpecentes, enfim. Os objetos que ele subtraiu. Nós imaginamos que tanto serve para ele ficar ali, talvez, à beira do rio, fazer uma pescaria, enfim, porque ele subtraiu, junto, gêneros alimentícios e também objetos para pesca, né? E esses objetos é assim, a vara, a mulinete, a linha, a anzóis, então, tudo completo, né? Então, isso tanto poderia ser uma moeda de troca para ele adquirir ali o entorpecente, né? Para satisfazer o seu vício ou, né? De repente, ele mesmo, de repente, junto com algum outro companheiro, algum outro comparsa, de repente, está aí pescando, enfim, por alguns dias aí, à beira do rio. Coronel, a gente, vale a pena ressaltar a confiança que a população tem na Polícia Militar, que, rapidamente, quando abstua o indivíduo, já acionou aí a guarnição. Com toda certeza, né? E o que chama atenção é isso. Antes mesmo da própria vítima sentir falta desses objetos no seu estabelecimento, esse indivíduo, ao andar de forma suspeita pela rua, os populares identificou isso e acionou a PM, né? E isso, o fruto, o resultado de tudo isso está aqui. Nós estamos com o objeto já apreendido, já sendo confeccionado o boletim para ser entregue à Polícia Civil, e ainda não temos nem a vítima, né? Que ainda sentiu falta desses objetos no seu estabelecimento. Mas eu tenho certeza que aí, por meio dessa, desse, dessa meio de comunicação, né? Da mídia, local, enfim, ao ver as imagens também dos objetos, esses comerciantes certamente vão perceber ali que houve um furto no seu estabelecimento e vai, é só deslocar até a delegacia para reaver os seus objetos. Onde é que se conseguiu os objetos? É seu? De quem? Ganhou? Fala pra nós aí. Moro em Cáceres? É, o indivíduo aí não quer falar, né? Agora ele está sentado aqui nas confortáveis instalações do CISC, esperar o desfecho. Esse foi o indivíduo preso pela Polícia Militar. Um abraço. Muito bem! Obrigado. Obrigado. Obrigado.